25 agora 17 a 24 anos, essa bateria que tem o maior número de pilotos Já vai para o Paulinho, é na liderança Vai escapando o piloto de Paulinho, é Márcio Souza Vez Jacarei pela segunda Elton Deleira, o segundo colocado, vamos ver a terceira posição e quarta Solente os quatro primeiros, ai meu Deus Vai para fora, toma um chega para lá São José Assume Jacarei também A terceira colocação na quarta posição, Santa Catarina Entrou por baixo, vamos ver quem defina, quarta posição Só chegada ali, o quarto colocado, não deu para mim ver, a placa passou Jaram a pista aí Jean Pestini Antônio Caio, Michael Caldeiro do Agro Liberal William Leite e Felipe Moreno Pedro Gustavo Pinto e Felipe Silva Quem vem em primeira Jean Pestini Esse são Caidão do Sul, é da primeira colocada Segunda colocação para definir a placa 24, o piloto Aí a terceira posição para São José Felipe Moreno Olha a quarta colocação, Paulinho e Goiânia Chegada Chegada O piloto